Salve, bem-vindo à série Guia de Yu-Gi-Oh! Duolinks, onde eu vou tentar explicar tudo o que envolve o jogo, desde regras até conceitos e afins. E nesse primeiro episódio aqui a gente vai tratar de tipos de cartas, mais especificamente das cartas monstros. E monstros são as principais cartas do jogo, são utilizadas em batalhas contra outros monstros e também em ataques diretos, além de também terem seus próprios efeitos que podem alterar o decorrer da partida. Além de serem diferenciados pelos próprios nomes, a gente também pode dividir os monstros em diversas outras categorias, como tipo. Os tipos vêm escritos nas cartas, nas chamadas linhas de tipo barrabilidades logo abaixo da arte da carta e quando você está olhando para um deck, você consegue vê-lo também com um pequeno ícone na parte lateral inferior da carta. Os tipos de monstros são Todos os monstros no jogo possuem o tipo e, comumente, a gente pode criar um deck com os monstros dos mesmos tipos e acrescentar cartas mágicas ou armadilhas que fornecem suporte para esse tipo. E até mesmo outros monstros que também podem fornecer suporte para esse tipo. Atributos Os atributos são representados na carta através da sua grafia japonesa na parte superior direita da carta. E eles são os seguintes Ou seja, são os elementos que englobam os grupos de monstros. Porém, diferente de alguns jogos como Pokémon e tals, eles não são tão importantes no resultado final da batalha. Alguns monstros, pelos seus próprios efeitos ou pelo efeito de outra carta, podem ter diversos atributos. E, tal como ocorre com os tipos, atributos também recebem suporte em formas de mágicas, armadilhas e monstros. Existem alguns arquétipos no jogo que possuem um atributo em comum entre todas as suas cartas e vários tipos de monstros. Como, por exemplo, o arquétipo luminoso. E também o caso contrário, em que o arquétipo tem vários atributos diferentes, mas apenas um tipo de monstros. Como é o caso do arquétipo de pequenas magas. Outra característica essencial nas cartas de monstros são o ataque e a defesa. Ambos estão indicados na parte inferior direita da carta. O ataque representado pela sigla ATK e a defesa representada pela sigla DEF. Nas atuais cartas do jogo, o ataque pode variar de 0 a 5 mil. Porém, existem algumas cartas que, por efeitos próprios ou efeitos de outras cartas, podem ultrapassar esse número. Em algumas cartas, o ataque vem definido como um ponto de interrogação ou alguma coisa semelhante. Isso quer dizer que o ataque do monstro aumenta ou diminui em determinada quantidade que é pré-definida por algum tipo de condição pré-estabelecida, geralmente na própria carta. A defesa de um monstro igual ao ataque também varia de 0 a 5 mil no jogo. E assim também como o ataque, por efeitos próprios ou de outras cartas, os monstros podem ultrapassar esse número. E a defesa também pode vir com um ponto de interrogação ou alguma coisa assim. O que também aponta que a defesa do monstro aumenta ou diminui em determinada quantidade, através de alguma condição escrita na carta do próprio monstro ou em alguma outra carta. Seguindo, um aspecto muito importante também encontrado nas cartas monstros é um nível, ou level. E é representado pelo número de estrelas na parte de cima da carta. Os níveis dos monstros podem variar de 0 e que, nesse caso, existe em alguma condição de nível, a 12. E geralmente elas são proporcionadas ao poder de uma carta, o que algumas vezes não é verdade, mas por via de regra vamos tratar assim. Um monstro só pode ter um nível de cada vez, mas através de seus próprios efeitos ou efeitos de outras cartas, é possível alterar o nível de um monstro. Os níveis e quanto características dos monstros é crucial em diversas situações do jogo. Sendo que eles são protagonistas em diversos tipos de invocação, como atributo, ritual, sincro e exit, que a gente vai ver mais pra frente. É importante ressaltar, porém, que monstros Exceed não possuem nível ou level. Eles possuem, na verdade, o chamado Rank, ou Classe, que é representado também pelo número de estrelas na parte de cima da carta. Só que nos monstros Exceed, esse número de estrelas está disposto na parte esquerda da carta, e não na parte direita. E os Ranks no TCG, eles vão de 0, o que no caso também indica uma condição de Rank, a 12. Enquanto no DL, por enquanto, eles vão de 1 a 8. Na imensa maioria das vezes, o Rank de um monstro Exceed é o mesmo que o nível dos monstros requeridos pra sua invocação. Como esse vídeo foca mais em tipos de monstros e afins, eu vou tratar melhor sobre os outros tipos de invocação em um outro vídeo. Mas, ressaltando de novo, é importante que todos saímos que monstros Exceed possuem um Rank e não nível. Ou seja, as cartas supracitadas que alteram o nível, ou condições e metas de invocação que dependam de nível, como o Syncro ou o Ritual, não funcionam com monstros Exceed. A gente ainda pode dividir as cartas de monstros através da própria descrição da carta, da seguinte maneira. Monstros normais são, de forma bem resumida e bem clara, monstros sem efeito. Elas são sempre amarelas e na linha de tipo está apenas indicado o tipo da carta. No texto logo abaixo da linha de tipo, existe um escrito meio folclórico, descrevendo mais a parte mitológica da carta, sem nenhuma especificação técnica e sem nada que dê valor real ao mandamento do jogo. Porém, em algumas cartas a gente também pode reparar em algumas condições de arquétipos, que servem bem simplesmente para inserir essa carta em determinado arquétipo. Monstros normais, por não serem tão poderosos no contexto atual do jogo, possuem extenso suporte de forma de outras cartas monstro, armadilhas e mágicas. Contudo, mesmo com esse extenso suporte, com o passar do tempo, esses monstros foram caindo no esquecimento, tanto no TCG quanto no Dolinx. E são poucos os que vêm sucesso competitivo no Dolinx nos dias de hoje. Sendo que, na verdade, eles se mantêm no metagame muito graças ao seu suporte. Acabei aqui uma curiosidade, né? Os monstros com mais e menos flavor text, que é esse textinho mitológico na carta, estão presentes no DL, que é o caso do nobre cavaleiro Artorgos, que tem o texto mais extenso, e do meca cavaleiro Avran, que tem o texto menos extenso. Não existe, nem no DL e nem no TCG, um monstro normal que ultrapasse o nível 8. Monstros de efeito são distinguíveis pela sua cor de fundo laranja e por também conterem o texto, abrir aspas efeito, fechar aspas, na sua linha de tipo barrabilidade. Os monstros de efeito podem possuir tanto o efeito em si, uma condição, que também é chamada de rule effect, pode ser de invocação, de material, de ativação, de vitória, de nome, de arquétipo, entre outras condições, que é mais interessante citar num vídeo à parte. Como também ele pode ter tanto o efeito quanto uma condição. É importante ressaltar que cartas que desativem os efeitos dos monstros não desativam suas condições. Os efeitos desses monstros podem ser extremamente variados, mas de forma bem genérica a gente pode dividi-los em 4 categorias. Os efeitos contínuos são efeitos que estão aplicados automaticamente enquanto o monstro estiver no campo, sejam necessárias condições prévias ou não. Como eles são automáticos, eles não iniciam correntes. Dins é uma carta que possui efeito contínuo sem prévia condição, enquanto que o Artemis benfeitor é uma carta que possui efeito contínuo que necessita de uma prévia condição existente. Efeitos contínuos podem ser identificáveis pela falta de vírgula ou ponto e vírgula, separando diferentes efeitos no texto da carta. Efeitos de ignição são efeitos que requerem uma ativação manual por parte de quem está no controle da carta. Atualmente, a prioridade de ativação desses efeitos não é mais o controlador da carta. Ou seja, se você invoca um monstro com um efeito de ignição, você não pode imediatamente ativar o efeito, você tem que esperar para ver se o seu oponente tem alguma coisa para ativar em resposta à invocação dele. São identificáveis pelas frases uma vez por turno ou durante sua fase principal, seguidos de você pode, mais o custo da ativação do efeito, ponto e vírgula e, finalmente, o efeito em si. Efeitos de gatilho são efeitos que são ativados quando determinadas condições são atingidas e apenas quando essas condições são atingidas. Esses efeitos podem se referir não apenas a eventos específicos dentro do duelo, como também a fases específicas dentro do turno de cada duelista, e podem ser mandatórias ou opcionais. São identificáveis por frases como Durante sua fase de stand-by, você pode, ou Se essa carta for destruída em batalha, você pode. É importante ressaltar que alguns dos efeitos, quando opcionais, dependendo de como eles são escritos, eles são passíveis de perder timing. Isso significa que o efeito da carta pode não ser ativado. Como eu pretendo fazer um vídeo explicando o timing melhor, eu vou resumir o real na era bem geral aqui. Se você identificar no texto de um monstro as palavras Quando você pode, é um efeito opcional e passível de perder timing. Se você identificar a palavra C, é um efeito mandatório e não perde timing de maneira alguma. Eu não consegui encontrar uma boa imagem dessa carta em português, mas de qualquer maneira a tradução vai estar aí na tela. Se você identifica na carta a palavra Quando, mas não encontra você, pode, então o efeito dela também é mandatório e ele vai resolver. Ele não perde timing. Efeito rápido é o único tipo de efeito de monstro que pode ser ativado durante a janela de negação de invocação, bem como também como após o início de uma corrente. Geralmente, esse tipo de efeito é o que mais bem está definido no texto da carta, sendo apontado de existência de um Quick Effect, ou em português, de um efeito rápido. Porém, cartas que também contêm o texto durante o turno de qualquer jogador, também são um efeito rápido. Esses efeitos também podem ser ativados diversas vezes dentro de uma mesma corrente, a menos que a carta em si estabeleça um limite para isso. Existem ainda uma gama de outros efeitos que não começam a corrente, mas que ao mesmo tempo não são efeitos contínuos, como alguns efeitos de invocação, efeitos que limitam quanto o monstro de determinado arquétipo você pode ter no campo ao mesmo tempo, efeitos que limitam quantos monstros com o mesmo nome você pode controlar ao mesmo tempo, entre diversos outros. Monstros rituais são monstros que devem ser invocados através de uma invocação ritual, utilizando matérias que, via de regra, estejam ou na mão ou no campo. Além disso, é importante também que os níveis combinados dessas matérias sejam o mesmo nível que o nível do monstro ritual que você vai invocar. E também esses monstros requerem, na maioria das vezes, uma carta mágica de ritual para serem invocados. Essas cartas são distinguíveis pelo texto ritual na linha de tipo e habilidade, além também de terem um fundo azul escuro. Elas podem, ao mesmo tempo em que são monstros de rituais, serem monstros de efeito ou de não efeito, o que é diferente de monstro normal, mas depois eu volto nisso. Monstros fusão são monstros que são invocados através de uma invocação fusão. Suas cartas têm uma coloração violeta e elas estão dispostas a um extra deck. E por esse motivo, elas não podem estar presentes nem na mão e nem no deck principal da tua lista. Os materiais necessários para sua invocação podem ser mais gerais ou mais específicos, sempre estando listados nessas cartas, além de que também é necessário, na maioria das vezes, uma carta mágica, tal como a polimerização. E, via de regra, esses materiais devem estar ou no campo, ou na mão, ou em ambos. No decorrer da história do jogo e da complexidade também, a polimerização foi sendo mais facilitada e foi sendo moldada para encaixar em diversos arquétipos. Monstros sincro, assim como os monstros fusão, estão dispostos no extra deck e não podem ser movidos para a mão ou para o deck principal. Via de regra são invocados através de uma invocação sincro e todas as cartas sincro possuem fundo branco. Uma invocação sincro é feita se utilizando de um monstro regulador e pelo menos mais um monstro no regulador, sendo necessários que ambos estejam no campo. E tal como a invocação fusão e a invocação ritual, os materiais envolvidos numa invocação sincro são enviados para o cemitério. Também é importante que a soma dos níveis do monstro regulador e dos um ou mais monstros no reguladores seja o mesmo valor que o nível do monstro sincro invocado. Monstros exit são cartas com o de background a todo preto com alguns detalhes que remetem a uma viagem pelo espaço. Que nem monstros sincros e fusão, eles resiguem no extra deck e não podem estar na mão ou no deck principal. É importante ressaltar que todos esses tipos de monstros, ritual, fusão, sincro, exit, devem ser invocados através da sua invocação própria antes de poderem ser invocados especiais de outras maneiras. A não ser que uma carta permita que eles sejam invocados por invocação especial diretamente do extra deck, exceto, é claro, no caso de monstros ritual. Porém, ainda assim, alguns desses monstros possuem restrições e só podem ser invocados pela sua invocação própria. Como eu já dito anteriormente, os monstros exit não possuem níveis, mas sim ranks ou classes. Porém, se os materiais sejam dois ou mais, dependendo de como está descrito na carta exit, devem ter, em nível, o mesmo número de estrelas do rank do monstro. Ou seja, você tem que usar, por exemplo, dois monstros de nível 4 para invocar um monstro exit de rank 4. Tal como a invocação sincro, os monstros usados em invocação exit devem estar no campo. E diferente da invocação sincro, uma vez invocado o monstro exit, os monstros usados como materiais são colocados debaixo da carta, não sendo mais tratadas como monstros no campo, porém, ao mesmo tempo, elas não contam como se tivessem sido removidas do campo, ficando numa espécie de limbo. Geralmente, os efeitos dos monstros exit, quando possuem efeitos, são de gatilho e ativados através da desassociação de um ou mais desses materiais, que é quando você envia um desses materiais, uma dessas cartas embaixo desses monstros, para o cemitério. Ainda existem dois ou três tipos de monstros no TCG que não estão no Duolinks, que são os monstros Pendulo e os monstros Link. Porém, como eles não são relevantes para o jogo no momento, eu creio que não faz muito sentido comentar sobre eles agora. A gente pode falar também sobre monstros token, que são também chamados de fichas. São cartas com fundo cinza invocadas a partir do efeito de algum monstro ou de alguma carta mágica ou armadilha, e só podem existir no campo em mais nenhum outro lugar. Ou seja, se um monstro token for removido do campo por algum efeito de uma carta que devolva-o para a mão, devolva-o para o deck, ou mande para o cemitério, ele não vai para nenhum desses lugares, ele simplesmente desaparece. São sempre considerados monstros normais e nunca possuem efeito por si só. E, além disso, é impossível colocá-los em defesa com a face para baixo. Todas as características desses monstros fichas, seja ataque, defesa, tributo, nível, tipo e até mesmo nome, estão, normalmente, definidas na carta que os invocou. Os monstros token podem ser usados como tributos para invocação de outros monstros. Eles podem ser usados para invocações rituais, invocações fusões e invocações sincros, mas nunca para invocações exit, que uma vez em que eles iriam se tornar matéria, eles saem do campo, então eles desaparecem. E a invocação não é concluída. Bom, aqui eu vou mostrar como funcionam os monstros token. Essa carta aqui, essa carta mágica, ela vai invocar no monstro token. Inclusive, eu nem sabia que de maneira que não tinha uma carta desse tipo. E eu estou aqui setado, né, uma armadilha que devolve monstros para a mão. Tanto monstros meu, quanto monstros do meu oponente. E lembre-se, né, como eu disse, monstros token só podem existir no campo. Ativa a magia, a mágica, invoca o token. Bom, a derrota pode devolver qualquer monstro do campo para a mão, né. Eu vou selecionar o meu monstro token para vocês verem o que acontece. Assim que eu tento devolvê-lo para a mão, ele é destruído. E esse efeito vale caso você tente baní-lo, caso você tente enviá-lo para o cemitério, devolvê-lo para o deck. Tudo isso. Tudo isso engloba o fato de que os monstros token não podem existir fora do campo. Existem algumas outras diferenciações que a gente pode fazer, tal como a separação entre os monstros de efeito, que a gente já citou, e monstros sem efeito. Monstros sem efeito é todo e qualquer monstro que não possui um efeito, não apenas monstros normais. Até porque monstros rituais, fusão, sincro e exit sem efeitos não são considerados monstros normais, mas sim monstros sem efeito. Alguns monstros de efeito, e necessariamente de efeito, possuem as chamadas habilidades, que são listadas nas próprias cartas, na linha de tipo e habilidades. Essas habilidades são as seguintes. Monstros espíritos são monstros cujo a principal característica é retornar para a mão do dono no turno e que foram invocados por invocação normal ou virar as que eu faço para cima. E além disso, tirando pouquíssimas exceções, eles não podem ser invocados por invocação especial. Monstros Tum são cartas que se tratam de caricaturas de outros monstros famosos. Eles ficaram famosos ali, né? Por serem os monstros do Pegasus no anime. No geral, suas habilidades principais são de atacar o oponente diretamente, não poder atacar no turno em que foram invocados, e dependerem de forma relativa da carta mágica a mão do Tum. Eles são divididos em cinco classes, em que os efeitos deles vão variar, mas isso é algo que eu pretendo explicar melhor no outro vídeo. Monstros União são monstros que possuem a habilidade de agirem como magia de equipamento ao serem deslocados para a zona de magias e armadilhas e equiparem um monstro, e também possuem a habilidade de se desequipar desse monstro e se invocar por invocação especial para a zona de monstros. Porém, eles só podem fazer uma dessas duas coisas, se equipar ou se desequipar, uma vez por turno. É importante ressaltar que nem todo monstro que pode agir como magia de equipamento é um monstro união. A habilidade de virar é uma habilidade em monstros cujos efeitos ativam ao serem invocados por invocação virar pelo próprio controlador do monstro ou serem virados de face para baixo para face para cima pelo oponente por batalha ou por efeito de alguma carta. Ou seja, são monstros que possuem um efeito que ativam ao serem virados com a face para cima no campo, sucintamente. É uma mecânica que foi bem popular nos primeiros anos do TCG, e até hoje, arquétipos inteiros giram em torno dessa mecânica. Porém, é importante ressaltar que nem todo monstro cujo efeito ativa nessas condições é um monstro virar, uma vez que essa habilidade também depende do fato de que o efeito em sua descrição não possa dar margem para a perda de time, como acontece no exemplo mostrado aí na tela, que é considerado um pseudo-flip effect, ou seja, um efeito de pseudo-virar. E por fim, gêmeos. Gêmeos são monstros que requerem uma invocação, seja normal ou especial, para entrarem no campo em mais uma invocação, dessa vez normal, sem tributo, caso seja um monstro com mais de 4 estrelas, ou através de efeitos de carta de suporte, para se tornarem monstros de efeito e poderem usufruir destes efeitos. Fora do campo, seja na mão, ou no deck, ou no cemitério, eles são tratados como monstros normais. Bom, aqui para mostrar como funciona uma invocação gêmea, uma invocação de monstros gêmeos, eu vou pegar um monstro que precisa de um tributo na sua primeira invocação normal, comum. O que é o normal, né, o que eu estou promovendo aqui é uma invocação comum, um tipo de invocação normal comum. Então eu venho, faço o tributo, e como eu só tenho uma invocação por turno, uma invocação normal por turno, eu não consigo fazer a segunda invocação normal, que aí sim é quando ele, quando os efeitos dele começam a ser válidos, né. Volto para o meu turno, aí draw, agora sim, uma segunda invocação normal, que aí já aponta como, que aí os efeitos gêmeos dele, no caso, uma vez por turno, você pode destruir todos os monstros que eu faço para cima que o seu plano de controla, com defesa menor que o ataque de este card, aí agora sim, esse efeitos já está valendo. Ativei. Opa, era essa eu não esperava. Por essa eu não esperava, mas, tá bom. Mas é basicamente isso. O monstro só pode possuir apenas uma habilidade em sua linha de tipos e habilidades. Existe ainda uma categoria à parte de monstros que são os monstros reguladores, que podem ser tanto os monstros normais quanto os monstros de efeito. Eles são essenciais para uma invocação síncrona, podendo ser artificiais, se tornando regulador através de um efeito, ou eles podem já vir com o próprio termo regulador escrito na carta. Alguns monstros síncrona vão requerer reguladores específicos ou particularmente específicos. Alguns monstros reguladores só podem ser usados na invocação síncrona de monstros ou arquétipos específicos, ou na invocação de um monstro síncrona de determinado tipo ou determinado atributo. Existem ainda monstros síncrona que são monstros reguladores. É importante ressaltar que, apesar de estar escrito na linha de tipo e habilidade, monstro ser regulador não é uma habilidade, tanto que existem alguns monstros virar e união que são reguladores. E como eu disse anteriormente, só é possível um monstro possuir uma habilidade. E por fim, a gente pode falar dos monstros que são chamados de monstros armadilhas. São monstros invocados a partir do efeito de cartas armadilhas, não sendo tokens. Fazendo com que essas cartas armadilhas ocupem um espaço na zona de monstros e algumas vezes eles são ambos esses tipos, monstros e armadilhas e outras vezes apenas monstros. é isso então rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, espero que tudo tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários que eu respondo. E se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal, se quiser compartilhar com seus amigos também ajuda pacas. E é isso, mais conteúdo assim está por vir e mais conteúdo sobre outras coisas também estão por vir. Um abraço!